E agora, cada peça tão linda, não, gente? Vamos trabalhar com a Valéria Souza no segmento infantil, que dá um bom din-din. Fora que é uma delícia trabalhar com os babies. Tudo bem, Cláudia? Meu loirão! Que bom estar aqui. Delícia! Muito bom. Pra mim também. E essas peças você vai fazer em 20 minutos, em 15 minutos, vai produzir muito, peças super bonitas, super funcionais, então você vai conseguir oferir um ganho muito bom. E sempre tem bebê nascendo, aniversário de criança. A gente sempre presenteia criança. Isso que eu falo. Isso é um trabalho pra 365 dias do ano. É isso aí. Ninguém consegue falar, hoje não vai nascer bebê. Ixi! Não tem jeito, vai nascer. E aqui cada coisa tão linda. Tem até roupinhas de carnaval, fantasias de bailar. É isso? Isso, isso mesmo. As fantasias estão super em moda pra fotografar, porque você já viu agora que os bebês são popstar, né? Sim. Acabam de nascer, já fazem fotos de estúdio, fotos maravilhosas, recém-nascidos de 4, 5 dias. E é isso, isso é moda, isso é tendência. Então, quem for por esse caminho, com certeza, tá começando um caminho muito bom pra ganhar dinheiro. Ótimo! Vamos lá, primeira dica? Vamos lá? Vamos fazer primeiro uma tiara. A gente vai fazer aqui uma tiara com fast patch, super simples, super fácil de fazer, que você vai fazer sem costura nenhuma. Olha, peguei um tecidinho pra fast patch, aquele tecidinho pronto, já. Já tá pronto, gente. Viu? Com termocolante, não precisa mais nada. Vou fazer uma dobradura nele, do tamanho da coroinha que eu vou fazer aqui, porque a gente vai fazer uma fantasia de princesa baby. Uau! Olha, coloco aqui, e já sei que esse tamanho é um tamanho legal, pra eu fazer a coroa e cortar o restante da tiara. Essa dobra, então, eu vou vincar aqui, com o auxílio de uma tesoura, de uma caneta, da mão, como você preferir. E vou fazer a colagem dessa peça, olha, desse tecido, com cuidado. Se eu colocar o ferro aqui, eu vou grudar a cola no ferro, tá? Eu não vou chegar aqui na pontinha, porque eu ainda vou prender o elástico na ponta. Olha, então, eu vou fazer a colagem só na parte central. Na ponta, não posso ir, porque eu vou botar o elástico aqui, não esqueça, tá? E aí, vou fazer um corte aqui, pra tirar a sobra. Posso fazer um corte de qualquer jeito, porque depois eu vou dar um acabamento aqui. Sem costura? Sem costura alguma. Ótimo! Olha, vou colocar a coroinha aqui no centro, e vou riscar levemente, porque eu tô riscando aqui por cima do tecido, tá? Bem leve. Se você tiver um lápis, talvez fique melhor ainda riscando com o lápis. E vou fazer o risquinho da coroa. A coroa faz parte do molde que já tá aí, e nada que eu vou usar aqui, a não ser o elástico, tesoura e ferro, você não vai ter no kit. O restante de tudo você vai ter. A coroa tá nesse kit? Tá, olha aqui, o molde da coroa tá aqui junto dos números. Aqui no centro dos números. Perfeito. Isso, tá vendo ali? Já viu, né? E agora eu vou fazer um risco aqui, porque eu vou recortar a coroa e vou deixar a sobrinha da tiara. Olha, eu sou assim, prática mesmo. Eu não gosto muito de pegar régua, medir. Se você for criteriosa, minuciosa, pega a réguinha, põe aqui 4 centímetros, 3 centímetros, como você preferir. O meu estilo é esse, fazer tudo muito rápido. Eu não me ateio muito aos detalhes. E aí eu vou pegar um pedaço de elástico, tô usando aqui um elástico largo, mas você pode usar até um elástico comum, porque você vai usar na cabeça de um baby, o elástico, quanto mais maleável for, né? Quanto mais ceder, melhor ainda. Esse aqui era o elástico que eu tinha na mão, então eu vou fazer a adesão do elástico. Como esse tecido já vem com termocolante, então a Valéria vai fazer com que ele se fixe agora no elástico através do calor do ferro, tá? Isso, do calor do ferro. Olha, ferrinho aqui. O quanto bastar, tá? Pra você fixar o elástico. Deixa um tempo aqui, você vai virar e vai deixar do outro lado também. Pode deixar aí, pra fazer essa fixação, acho que uns 15 segundos, tá? E aí depois eu vou pegar o mesmo elástico e vou prender desse lado. Mas antes de fazer isso, eu vou fazer o acabamento, porque senão eu vou ter que trabalhar com ele fechado pra fazer o acabamento aqui, fica mais difícil. Tá? Lembrando que essa fenda aqui eu tenho que manter aberta. Vou tirar o excesso, tirando também a linha de desenho, pro meu trabalho ficar bonitinho, acabadinho. Tirando a linha de desenho, olha. Vou cortar, agora tô cortando os dois tecidos juntos, né? O tecido do lado, do outro, cortando junto, pra eles, pro corte junto, dar um acabamento. Ficar bem acabadinho. Criançadinha que tem festinha de carnaval na escola, tem escolas que falam... Festa, fantasia é morta. Matinê. Toda hora. Delícia. Independente do carnaval, toda hora, quem tem filho pequeno sabe. Festa, fantasia. Toda hora tem festa, fantasia. Verdade, são várias datas, não apenas o carnaval, as festas, fantasia é bem lembrado. E agora tá usando muito em aniversário. O aniversariante ou o aniversariante fantasiado, fica muito legal. E agora vou fazer o mesmo molde no glitter. Vou usar aqui o glitter cor de rosa. Vou usar esse aqui que já tá usadinho. O glitter também já vem com o termocolante. Prontinho, já é termocolante. Então, vou colocar aqui no cantinho, vou riscar o meu molde. Cadê minha canetinha aqui? Riscar o meu molde. O acabamento da coroa, o desenho, a decoração da tiarinha, você faz do jeito que você quiser, do jeito que você achar melhor, tá? Isso aqui é uma sugestão. O bacana é que, como o produto é um produto muito fácil de trabalhar, o que você concebe, o que você imagina, é possível fazer. Então, a criatividade vai embora. Você não para de criar, as minhocas polvoam a sua cabeça e você fica o tempo todo criando, criando. E essas tiras que sobram, guardem. Isso, qualquer detalhe. Qualquer detalhe é legal você guardar. Aí, vou colocar, olha, esse pedacinho de glitter aqui junto da outra coroinha da tiara. Olha o charme que já deu. Eu estou colocando aqui o ferro sobre o protetor do glitter. Isso fica o seu critério, a sua escolha. Você pode remover o protetor antes de riscar e trabalhar. Ou você pode fazer isso que eu fiz. Eu gosto, numa situação dessa, de fazer uma peça pequena porque dá mais firmeza na tesoura. E a hora que esfriou, esfriou um pouquinho, você retira. Depois, você vai decorar como você quiser, utilizando os strass termocolantes. Olha, ficou uma graça. Ali, ela fez em azul, gente. Olha que belezinha. E agora aqui, o cor de rosa. E aqui, no cor de rosa, você vai fazer da cor que quiser. Eu usei aqui um tom de lilás com rosa que se conversam super bem. Olha, o acabamentozinho. Como você quiser. Ah, quero fazer toda a volta da tiara. Faça toda a volta. Faça um trabalho bem caprichado, cheio, porque as meninas adoram, né? E vou usar um papelzinho aqui só para não tirar as pedrinhas do lugar agora. Ferro de passar novamente. Posição ao godão. Doze segundos. O que eu estou fazendo nesses doze segundos? Eu estou aquecendo a cola, termo ou reagente. Quando eu aqueço, quando eu ponho calor no termo ou reagente, eu faço ele agir. Agindo, ele vai amolecer, entrar na trama do tecido. A hora que esfriou, a gente tem uma peça pronta. Essa cola, gente, está no bumbum de metal. Isso, no strassinho. Já está na base do strass. Olha, ele é tão pichuco. Vamos ver se eu consigo mostrar. Está vendo aqui? Essa parte escura é a cola termo reagente. Ela vai reagir com o calor do ferro de passar. Mas é até fácil para manusear, ó. Que ninico. Fácil de manusear. E aí você... A pergunta sempre vem, né? Se eu usar isso numa roupa, eu vou poder lavar? Vai poder lavar tranquilamente. Até porque esse material é o mesmo material usado na indústria. Então, é o mesmo daquela roupa que você compra na loja. É o mesmo? Exatamente o mesmo material. A mesma cola. Então, você tem um material realmente seguro para trabalhar. Agora, o que eu vou fazer? Aquela fendinha que eu deixei aberta, que eu não colei, eu vou inserir o elástico no centro dela, vou fazer um sanduíche e vou fazer a aderência novamente com o ferro de passar. Uns 3 centímetros aqui para dentro, gente, já é suficiente, tá? Vou deixar, então, o ferro agir aqui por uns 15 segundos, porque eu estou usando um material alto, com relevo, né? Depois, por dentro, vou fazer a mesma coisa. Novamente, uns 15 segundos de ferro. Olha lá. E a hora que eu tiver essa peça fria, enquanto está quente, a cola termorreagente está agindo. A hora que estiver fria, que é rápido, ou é um processo rápido, o elástico está preso aqui dentro. Pode colocar na cabecinha da criança lá e a tiarinha está pronta da sua princesa. Olha que gracinha. Super fácil, super simples, né? E aí, incrementar aqui é por sua conta. Ah, eu quero botar muito strass. Pode fazer uma coroa com muito strass. Quer ver aqui? Nessa, você até fez umas florzinhas com esse strass termocolante. Vamos fazer uma florzinha para o pessoal ver como é que faz? É super simples fazer a florzinha. O que eu fiz? Eu vou pegar, vou fazer uma com cores gritantes aqui para vocês em casa... Gritante é bom. Está lindo esse verde, mulher. Está bárbado. Lindo, né? Aí, eu vou fazer assim, colocar, opa, um strass no meio e vou contornar esse strass com outros strass. Olha aqui. Só isso. Está vendo que simples? Mais um verdinho. Aqui, mais um verdinho. Olha lá. Vou colocando aqui na posição e são seis pecinhas ao redor de uma. Você já consegue a florzinha. Olha lá. Fica super bonitinho. Que facilidade. Não teve nem que desenhar a flor nenhuma, gente. Nem que desenhar a flor. Põe um ferro aqui e pronto. Está feito. Isso você pode fazer a bordinha do bode, da manga do bode. Pode fazer a golinha. Incremente a sua peça que quanto mais você incrementar... Só que eu pensei, essa tiara você fez agora. A mãe que já tem uma tiara em casa, ela pode pegar esses strass que inclusive vão no kit e incrementar? Posso? Se ela tiver uma tiara de um tecido que aguente posição do ferro em algodão por 12 segundos para eu fazer aderência? Pode. Vários materiais são possíveis trabalhar com strass, viu, Cláudia? Dá para trabalhar... Pena que eu não trouxe, mas eu vou me comprometer em trazer em outras situações. Então, o pessoal está fazendo o kit maternidade e já fazendo o porta-godão, o porta-cotonetes, fazendo lá no vidro, aqueles vidros que a gente sobra em casa mesmo, revestindo com o tecido, colando o tecido no outro com o ferro de passar aqui, botando um desenhinho aqui na frente, depois enchendo de strass. Fica uma graça. Ah, no quarto fica um show. Uma graça. Dá para você fazer a decoração toda, porque você vê, a gente tem a almofada, a gente tem... Com essa mesma técnica você pode fazer a cortina, você pode fazer a vira do lençol, também tem uma vira de lençol aqui, ó. Olha que belezinha! Como é que eu não tinha visto, mulher do céu! Super bonitinho. Você vai poder fazer o conjunto todo. Bárbaro! E você sabe que isso custa uma fortuna para comprar pronto, viu, Cláudia? Um kit berço, um kit quarto é o valor razoável e você vai fazer em casa. Quer ganhar dinheiro? Está aqui o curso, meu povo, da Valéria Souza. Olha aqui na bancada, chega tudo completo para vocês, um passo a passo. O DVD está bárbaro! A Valéria dá aula, gente, mas é muito fácil a técnica, né? Mas para que você entenda ainda melhor o que é a técnica do Fast Patch, onde você faz as customizações infantis, de adolescente, da pessoa de mais idade, dos adultos, qualquer idade. E ainda faz peças como, por exemplo, cestinha de pão, necessaire. Ah, eu estou curiosa, Cláudia! Liga e compra. Você vai amar de paixão. Vai por mim. É o curso para modificar a vida. Juntamente com o DVD, que eu adoro, a gente manda para vocês essa apostila que é muito bacana, porque aqui você tem 80 desenhos, que a gente chama de tatuagem. Vamos lembrar que cada desenho você consegue transferir mais de cinco vezes. Então, multiplica aí. Seis ou sete vezes oito, você tem mais de 500 transferências para você ganhar din-din nascer. Depois eu vou folhear mais, porque são desenhos bem interessantes, né? Bem inteligentes para você vender mesmo. A gente manda também... Lembra que agora há pouco até eu peguei o strass no meu dedinho? Ele já tem aquela colinha na base para você aplicar nos tecidos? Olha comigo! São 1.600 strass termocolantes que vão chegar na casa de vocês, gente, em quatro cores, mas é um bom gosto. Olha esse verde, o azul, aqui parece um furtacor com prata, esse outro com lilás, tá lindo! Depois, agora, agora comigo aqui, a gente manda dois tecidos glitter, também com termocolante, o azul e o rosa, oito tecidos com estampas sortidas, todos eles já vêm com termocolante, você vai tirar aquela película e vai aplicar no tecido que aguente o calor do ferro por durante doze segundos, como a Valéria também explica. Aí, Kumate, você falou, eu não tenho molde. Ó, vou até ler aqui. A gente manda para vocês oito moldes com os seguintes temas, letras, que você pode compor o nominho da criança, número ou idade, também fica bem legal, rosto de menino e de menina, girafinha, baleia, que ficou uma graça, né, na vida do lençol e na toalhinha também, jacaré, leão, elefante, ovelha, dinossauro, que tem uma super saída para os meninos e âncora. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Os moldes, eles vão chegar na casa de vocês totalmente branquinho, porque é só você destacar para que você possa, ó, chega assim, tá? Para que vocês possam visualizar o desenho, as meninas da produção vêm com a canetinha e fazem o contorno dos moldes, mas eles vão chegar na casa de vocês totalmente brancos, mas é só você destacar, não tem erro. Aí você falou, Cláudia, que bacana, mas aí onde que eu posso fazer essas customizações? Nas toalhas, no lençol, aonde você quiser, em camisetas variadas, mas a gente manda, a vitrine quer que você ganhe dinheiro, então a gente manda de cara para vocês três bodezinhos, ó, até vocês estão vendo, os meninos acabaram de mostrar como é que fica essa técnica já aplicada no bode. gente, vende como água, o que é que não vai comprar um macacãozinho desse por onde é que nasceu, ou que está chegando nesse mundão afora, fala a verdade. Então a gente manda três bodes para vocês e ainda um catálogo para que você possa mostrar até para as lojas ou para as amigas, enfim, quais são os temas que vocês são capazes de desenvolver. Isso aqui é um empurrão para você mudar de vida com certeza. para ligar e comprar no 0800-380-2000, ligação grátis para todo o Brasil, telefone fixo, ou celular 011-3382-2000, a vitrine do artesanato vai retornar a sua ligação. Você pode comprar também o curso de Fast Pet da Valéria Souza através da nossa loja virtual, www.vitrinedoartesanato.com.br. Olha que coisa boa, não? Fica tudo tão lindinho. A sonequinha do Davi. Diga-me a Loura. Vamos lá? Próxima aula. Vamos agora fazer o bode, então, da Princesa Baby, né? A gente tem esses dois aqui. Com a idade da criança, isso também está usando muito. Então isso aí é uma fantasia para usar no dia do aniversário, um aninho, dois aninhos, fica super charmoso, a sua princesa vai ser a rainha da festa, com certeza. E é bacana que marca a idade. Depois fica a grande. Mãe, que idade que eu tinha aqui? Você lembra? Tos filhos fazem isso com você? Não, e é difícil... Você lembra da idade? Não, difícil lembrar. Algumas coisas muito marcantes, você lembra. Que não tinha um Fast Pet na época, né? Agora está aí, você não tem como não saber. E as mães nem pensavam nisso, né? Nem pensavam nisso. Então agora, vamos fazer o bodezinho? Vamos. E eu vou aproveitar e vou falar do molde que você também falou agora, que os moldes vão chegar assim na casa de vocês. Assim, gente, ó. Eles já estão cortados, tá vendo? Vou mostrar como é que você vai destacar. Você vai fazer uma dobradura para trás e uma dobradura... Ou melhor, uma dobradura para trás e uma dobradura para frente. A hora que você ouvir esse crack, esse barulhinho, isso significa que o molde está pronto para ser destacado. Suavemente, você vai remover e você vai então ter dois moldes. A parte que você tirou interna é a parte vazada. Qual que eu vou usar? O que você achar melhor. O que for para você mais confortável na hora de riscar. Os dois são usáveis, tá? É muito legal. E aí, eu vou fazer isso aqui com o número quatro, que também está aqui. E a gente vai riscar no glitter ou no tecido, como você preferir. Nós vamos riscar no glitter aqui, no verso, para a gente poder fazer a aplicação na camiseta. Essa é a posição correta do quatro, certo? Então, eu tenho que riscar espelhado, porque eu estou riscando no verso do material. Quando eu fizer positivo, ele tem que aparecer corretamente. Então, eu vou riscar espelhado aqui no verso do material. Essa parte da fenda, eu vou passar batido por ela, tá? Que ela está aqui só para ajudar na hora do destaque. Olha. E aí, eu faço aqui o desenho. Apoiei a caneta, risquei, super fácil, qualquer criança faz isso. Posso retirar a película protetora agora ou posso recortar com ela. Como agora a gente vai trabalhar uma figura até que grande, não é muito pequenininha, então eu vou tirar o protetor e vou cortar só o glitter. Olha. Cortando na marca do desenho. Super fácil. corta super bem. Corta com a mesma facilidade que você corta o tecido fast patch. Muito fácil. Olha. E com esse brilho, hein? Que coisa, gente. Que cor que tem, não? Vida, né? Nossa. Dá uma vida muito bacana. E aí, para cortar a parte interna de qualquer desenho, quando você estiver trabalhando com o tecido fast patch ou com o glitter fast patch, não precisa se preocupar. Ah, vou precisar de um estilete e tal. É difícil. Não. Você pode abrir uma fenda de fora para dentro onde você achar melhor e ali fazer o corte da parte interna. Porque a hora que você for colocar, fazer a fixação dele no tecido, eu cortei espelhado, Cláudia. É verdade. Falei, falei e cortei errado. Tá vendo? Que bom, gente. Vai acontecer na sua casa. O que foi, Vinícius? Você tá bravo, tá dando... Olha o câmera assim, pra Valéria. Não, não adianta falar que é loira. É, ele sei tudo pra ele. Sabe que é namorado de ele morir, né? É, porque as loiras... Me conta o que você fez de errado. Quem tá em casa vai errar também. Pode errar. Eu falei que tinha que cortar invertido e cortei positivo. Olha que engraçado. Então, você precisa realmente... Senão, você vai ficar com quatro loiros. Aí não é legal. A gente pode fazer piada com a gente, porque aí não é bullying. Não é bullying. Se fôssemos duas morenas, a gente tava lascada. E se outra pessoa falar, a gente também não vai aceitar. Viu? Nós podemos. Não é assim? Deixa quieto. Nós podemos. Partindo do Vinícius, não aceitamos. Eu tô arrasada. Aí, olha, cortando novamente. Bom, ótimo, ótimo acontecer essas coisas aqui. Eu também gosto. Que aí não vai acontecer na sua casa, você não vai perder material, apesar de que não perde, viu, Cláudia? Esse material aqui risca outra coisa, utiliza, sempre você vai utilizar e não tem material perdido no Fast Fest. Ah, é. Você tira florzinhas várias aqui, sabia? Você usa cortador pra scrap, cortador pra scrapbook, e vai cortar aqui borboletinha, florzinha. Como essas bolinhas, eu usei cortador pra scrap. Olha aqui, gente, as bolas. E cortei as bolinhas pra colar no tule. Dá até pra tirar. Olha aqui, Valéria, tira várias. Cláudia, não vou mostrar, não. De novo? Não vou mostrar. Mentira. Não vou mostrar. Então, a gente vai partir. Mas então, porque o quatro, pra ele sair certo, você tá fazendo isso aqui, não é? Então, tá errado. Tem que fazer do outro lado. Esse tá errado. Né? Tem que fazer assim? Tem. Aí? Isso. Na hora que vira, ele fica correto, na posição correta. Tá? Agora a gente vai usar quatro de loira mesmo. Vai ficar assim. O que que eu vou fazer pra fazer a coroinha aqui? Foi castigo. Eu vou utilizar a tatuagem pra tecido pra fazer a coroinha do número da princesa, tá? Então, o que que eu faço? Põe o número aqui e vou medir a altura onde eu vou fazer a transferência. Tá? Vou fazer a transferência aqui. Isso aqui eu tirei daquela postilinha que você mostrou lá. Quer mostrar? Que são 80 desenhos. Isso. E lembrando que cada um, como a gente consegue aqui, já estão até recortadinhos. A Valéria cortou aqui, no caso, o ursinho. Como a gente consegue transferir mais de uma vez, vocês vão entender agora. Quem já conhece sabe o que eu tô falando. Então, esses 80 desenhos, o que a gente pode chamar de tatuagem, olha as letrinhas, acabam se tornando aí 560. Isso. 500 desenhos. Olha, gente, qualquer camisetinha, toalhinha, bórezinho que você coloque um mimozinho desse, já dá assim, sabe? E aí, essa coroinha que eu tirei daí. A coroa, uma valorizada na peça. Vamos ver agora a transferência com a Valéria, depois eu mostro mais. Esse gatinho, lembra quando eu falei do segmento de adulto? Tem muita mulher que adora gato. Você colocar numa regatinha ou numa camisetinha normal, olha que linda, básica, sabe, gente? Ó. Que bacana, né? E a gente tem também tatuagem para adulto. É só procurar na vitrine do artesanato que você vai achar. Mas tem desenhos aqui que também são usáveis, né? Balzacs. E aqui, então, vamos fazer a transferência com o ferro de passar. Peguei a tatuagem lá, vou botar o ferro aqui, vou dar uma espiadinha aqui para ver se eu já consegui transferir. E pronto. Excelente. transferir a tatuagem. Quanto mais leve eu transferir, mais vezes vou conseguir reaproveitar. Três, quatro, cinco, meia dúzia. A gente já fez sete vezes em outras situações, né, Cláudia? Super aproveitáveis. O quatro, não vamos falar sobre ele. Você vai depois fazer a aderência dele aqui, tá? Tá estilizado. Todo mundo entende que é um quatro, é? Todo mundo entende que é um quatro. Pode ser de bêbado também, não tem problema. É isso aí. Olha aqui. Que a langoça não faz. E aí você fecha, tá vendo que a parte que eu já abri, fica fechadinho, não dá para ver que tem fenda de abertura. E você vai então passar para a colocação dos strass. Já tenho os pontos marcados, já sei onde vou colocar. Só preciso de um auxílio de uma pinça para colocar cada pedrinha no lugar já indicado no desenho. Super simples. Não precisa pensar, não precisa fazer conta, não precisa olhar gráfico. Nada, nada disso. O bacana, Cláudia, que você pode, em casa, pode começar um negócio sem ter tido contato anterior nenhum com o artesanato. Porque você viu que todas as técnicas que a gente ensinou aqui, você em casa pode fazer sem dificuldade nenhuma. Valéria, no caso dessa tatuagem, eu posso aplicar em qualquer tipo de tecido também? A mesma situação. Você viu que a tatuagem foi super rápida. A gente aplicou em alguns, talvez 2, 3 segundos. Foi muito rápido. Então, só que eu tenho que depois fazer a adesão, a aderência do strass e eu preciso de 12 segundos. O tecido precisa aguentar os 12 segundos, porque posterior, a transferência do strass, eu vou fazer a adesão, a transferência da tatuagem, e vou fazer a adesão do strass. E aí, eu vou precisar de 12 segundos. Então, eu posso dizer pra você, qualquer segundos, qualquer tecido que aguentar a temperatura do ferro em posição ao godão, por 12 segundos, eu vou poder trabalhar a tatuagem. A gente trabalhou em meia, em outros programas, não, Cláudia? Super bem, aguenta. Hoje em dia, eu posso dizer pra vocês em casa, que 95% dos tecidos que estão no mercado podem ser usados pra fazer a tatuagem, porque eles vão aguentar os 12 segundos de ferro. Aí, eu vou fazer a quantidade que me for confortável. Posso fazer a coroa inteira? Pode fazer a coroa inteira. A gente não tem tempo suficiente aqui pra fazer inteira, mas depois você vai fazer a adesão de uma parte ou de tudo, como você preferir. Pra fazer a adesão, vou colocar o papel protetor. Esse papel aqui, eu tirei de trás do tecido termocolante, mas você pode usar qualquer papel pra fazer essa função. Pode ser um papel sulfite, papel manteiga de cozinha, que eu gosto muito de papel manteiga de cozinha pra isso. Ele é fininho, ele deixa você ver o desenho através dele, é muito bacana. Vou soltar aqui com cuidado pra não tirar as pedrinhas do lugar. Meu ferrinho em posição ao godão vai ficar aqui repousando sobre as peças por 12 segundos. 12 segundos, tô fazendo aquela função de passar calor pra dissolver a cola, entrar na trama do tecido de baixo, esfriou, tá pronto. Gente, queria que vocês namorassem comigo, peraí que eu já vou voltar com a Valéria, essa prateleira, essa nossa estante onde ela decorou. Então reparem, eu até vou chegar pertinho dela. Por exemplo, agora há pouco eu falei assim, tem molde do dinossauro, que é ótimo para os meninos. Olha aqui no macacão com o Davi, ela pegou o tecido estampado com o glitter azul que vai no kit e fez essa composição. Aí tem também, ó, vários peços, tem vaquinha, os números, o leão, girafinha, é girafa, né? É verdade, girafinha. Aí você pode fazer, por exemplo, utilizando a tatuagem, você pega as letrinhas e coloca o nome da criança. Aqui no caso tem a Sofia, ali tem a Manuela, aqui tem o Davi, e você pode fazer um mimo, utilizando ou os moldes ou então o próprio strass. Quer misturar o molde com o strass, a composição fica linda também. Aqui é uma gama de produtos que vocês podem fazer na casa de vocês. Olha aqui a vira do lençol, que coisa mais linda, gente. Parece uma loja. Eu se tivesse uma criança, né? Os meus sobrinhos já estão grandes, se bem que agora eu já sou até tiavó. O meu mais novo sobrinho neto é o Caetano, e mora em Maceió. Ai, de Alagoas, que delícia. Mas você bate o olho, você fala, e fica imaginando o Caetano nessas peças, coisa mais linda. Então, quantos trabalhos que a gente consegue fazer com a técnica do Fast Patch? A Valéria sempre passa ideias, mas se pudesse, a gente ficaria programas e programas ensinando vocês. Mas é fácil, ela dá o pulo do gato, o resto vai da imaginação, de vocês. Tanto que vai chegar um DVD que vai ajudar você de casa a soltar essa criatividade, esse potencial que você tem para o artesanato que anda meio escondido. Você fala, eu gosto tanto, mas eu não tenho habilidade. A hora que você colocar esse DVD, você vai se apaixonar, e eu tenho certeza disso, você vai fazer peças lindas. Junto com o DVD que ensina, que arrasa na técnica do Fast Patch, a gente manda essa apostila com esses 80 desenhos, que são essas 80 tatuagens, transferências, para você incrementar ainda mais, fora os moldes que chegam na casa de vocês. Ah, Cláudia, eu quero dar brilho na minha peça. Vamos lá? Olha comigo! 1.600 strass, são 1.600 peças de strass em cores diferentes, em quatro cores, para você deixar as peças muito mais valorizadas e, claro, muito mais rentáveis. Agora, olha comigo, oito tecidos termocolantes. Gente, o tecido já vem pronto. Você não precisa sair para comprar o termocolante. Ele já vem com o termocolante na base. É só você fazer a transferência com o calor do ferro. Gosta de um brilho? Ó, lembra que agora há pouco eu mostrei também lá no Dinossauro? Dois glitters, na cor um azul e um rosa. Os oito moldes que a Valéria acabou de ensinar como a gente destaca. Torna a repetir que aqui ele vem contornado, mas vai chegar na casa de vocês, branquinha, só você destacar. Quais são os temas? É aquilo que eu falo, a vitrine. Faz todo um estudo com artesã e com artesão. Então, a Valéria sabe quais são os temas que vocês gostam e que vêm de muito. Vamos lá? Letras básico. Números também. O rosto da menina, o rosto do menino, girafinha, baleia, jacaré, leãozinho, o elefante, a ovelha, o dinossauro e a âncora. A gente manda também três bóres para você já começar a sua produção. Olha que bárbaro. O kit vai chegar na casa de vocês, você já sai produzindo as peças e esse folheto para que você possa ter como base. Se você fizer todas essas peças que você vai fazer, já sai lucrando. Mas depois, você vai criando peças suas, imprimindo a sua personalidade. Por isso que eu falo que aqui é uma fábrica de ganhar dinheiro no conforto da sua casa. Como eu faço? Eu quero parcelado. 0800-380-2000. 0800-380-2000. Celular 3382-2000. Não se esqueça do 011 na frente. Ou você pode comprar pela nossa loja virtual. www.vitrinedoartesanato.com.br. Acabou o tempo, Karine? Acabou o tempo. Mas também se ensinou direitinho. Direitinho. Cláudia, perto de 50 peças com esse kit. 50? Perto de 50 peças. Já comprovei. Gente, vende como água porque são bonitas e tudo que é bonito, ainda mais no segmento infantil, a gente compra com os olhos fechados. Minha Loura! Obrigada, querida. Amei sua participação, como sempre. Gente linda, olha, faça o artesanato, viu? Tão bom, dá dinheiro. Dá dinheiro, desestressa, maravilhoso. Com a idade de vida. Fiquem com Deus. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.